Olá pessoal, aqui é Mariano da Massa Fanatica Bom, aqui é uma operação que foi feita na nota de entrada que agora ele coloca por número de série e também agora tem data por importação de XML Vou entrar em estoque, em nota de entrada Muitas vezes quando a gente vai importar o XML deu acaso que vai ter notas iguais porque como a nota começou no número 1 e tu já recebeu de um fornecedor então a nota dava doutricidade, agora não Agora quando eu importar importei aqui uma nota, vou gravar vou entrar na nota fiscal de entrada Agora eu tenho uma guia chamada por data de importação O que acontece? A chave da nota agora não é só mais o número da nota do fornecedor é o número da nota, modelo, série e fórmula do fornecedor então com isso não vai ter uma doutricidade Vou clicar em alterar Também me conta agora na nota de entrada uma guia chamada XML em que conta algumas informações dessa nota de entrada Aqui no Afonso de Apagar também ele já coloca a nota, modelo e série para aumentar duplicidade É isso aí pessoal, até mais!